Olá, eu sou o Teta E eu o Tetinha O que que eu fiz assim? Olá Cê caga assim, toda uma puta que pariu Ele só caga Hoje nós vamos ter a nossa Tag Entendeu? Cê rechegue-me Então Nossa Tag Isso aqui é Reg Isso aqui é Tag Então se você tira esse cara, a nossa Tag Piada bosta Bom, vai ser a Tag Irmãos Eu vou fazer as perguntas pra vocês, ok? Sim, obrigada Tá parecendo não? Não, não Isso aí é uma câmera, não Milagre Para com isso Não tá sentindo pra ler também Hum, boiola Ei É assim ó Vai evitar a visualidade da sua filha, né? Manu, pra você Sua filha Minha filha Tem uma encarada que eu faço fatal Quando os outros Quando os outros falam assim Alguma coisa que eu não acredito Tipo Você realmente Tá dizendo isso pra mim? Fala a verdade Fala a verdade Cara, esse seu sonho é só pra cima comigo Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Vamos responder logo isso aqui? Vamos Obrigada Então vamos lá Pergunta número 1 Quem é o mais velho? Eu Ele Mais bonito Não, ela não Eu vou achar você melhor Eu sou bem mais bonito 2 Qual o apelido entre vocês? Teta Tetinha Tetopos Nunca teve outros? Let's Sim Right Let's Let's Gordo Vai ser Let's Go Let's Gordo Viado Vai dar problema Oi? Possiga Não, eu vou ter medo Qual era a brincadeira favorita de vocês? Aquele pau do gato Aquele pau do gato Você não tem que gostar de pau do gato Pois viado sou eu É brincadeira? Sei lá, mano Nós fazemos a nossa própria brincadeira Ah, X-Men É, nós curtimos porque é X-Men X-Men, velho Ele é afogado Wolverine Todos F**k me F**k me F**k me Depois minha atriz cala a boca Tâna nan 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 Acaba a bateria dessa Todos Não precisa cantar na escola Dito O herói que existia era ele Eu sou eu do professor Xavier E o tempestado 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 Que no caso é a tempestade masculino Não é legal Eu sou mais f**** que eu Eu era o Wolverine O Wolverine é Cicão Imortal, ó Pode Vai, prossega Qual a sua lembrança favorita com o seu irmão? O dia que eu saí Nossa Ficou chateado de novo Agora é sério Vai Ó, de que dia que eu nasci? Repete a pergunta Qual a lembrança favorita dos dois? Junta mais os dois aí Eu lembro Dia 22 de outubro de 2003 Quando a Duda não era nascida Mãe tava no hospital, seu Jota? É, a mãe tava quase morrendo Não sei se você... Nossa A mãe fez a mãe morrer Quase Depois ela ressuscitou com o meu sangue Jesus Ah, foi Tu virou vampira agora Não é mais lobisomem? Não, só o lobisomem Então tá Ó, o hashtag 3 de ovo 3 de ovo Hashtag do ele a faça mesmo Seriado de homem Se fuder 5, qual comida que você menos gosta? Você responde do calor, o calor responde a sua Ah, essa eu quero ouvir Ele gosta de tudo Não Tem uma coisa que eu não gosto Peixe Você falou Eu já sabia, Jota Você não come seus irmãos aquáticos E você, Cala? Que eu quero que não goste Essa eu quero ver Beterrabo Você falou também, né? Eu não falo em nada Você falou que você não gosta de beterrabo, você não gosta de fígado, você não gosta de... Qual comida que seu irmão... Você não come fígado, você não come fígado Você que não come, tio Para Para, eu já comi beterrabo também Treta Eu não gosto de... Tretas de família Aquele bagulho nojento lá Você não gosta de quiabo, você não gosta de gelói Quiabo, quiabo é ruim De gelói também você não gosta? Eu não gosto muito de salada não Salada é coisa de coelho O peixe se faz refogado, não é nem salada Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que foda Essa é a área verde Qual a comida que seu irmão mais gosta? Todas Tirando peixe, todas Tem a preferida? Vai Comida que você gosta? A preferida Não... Que? Tudo bom Qual que é, Satanás? Pecanha Qual que é? Pecanha Eu vou acertar Mas é pra você responder Pra ir nobre Responde-me, então Vai Vai, qual que é a minha? Você? Minhoque Filho da puta O que irrita seu irmão? Você responde Vocês não entenderam o processo aqui, né? Entendi Então fala Vai O que me irrita, Diário? Isso aqui Deixa eu fazer Não se pare, isso não me irrita Me dá ódio Então Não, o que irrita Que alguém faz Não o que você... Ah, tá vendo? Isso porque eu não irrita Falou Ai, que me irrita Quando ele perde um jogo Tá entrando aqui no vídeo Mas dá pra você responder, porra Não, eu ia falar Quando ele perde um jogo Quando, tipo Começa uma... Todo mundo Juntar três pessoas Começar a zoar ele Tipo, ele pode tá zoando Mas, tipo, ele não aguenta Ele dá aquelas pessoas Se não aguenta brincar Não desce pro play Eu aguento sim Eu sou zoeira sem limite Olha aí Olha aí Filha da puta Quem tá brincando aqui? Filha da mão Só com um barro Se vocês pudessem viajar juntos Pra onde iriam? Não vou metralar essa porra também Volta aqui agora Brincadeira 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 Se vocês pudessem viajar juntos Pra onde iriam? França 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 Por que você falou França? França Mentira, a gente não iria pra França Nem vai fazer tal coisa Onde seria? Juntos? E você, você e eu? Já pensou? Para o Caribe Caribe Temperatas Não vou te levir Não, fala Fala sério agora Sei lá Gente, nunca pensou nisso Também nunca pensou nisso não Mano, viajar com calma Pra quê? O que seu irmão queria ser Quando crescesse? Porra Pode falar? O que? Fala alto, porra Mentira, ele joga Pode falar vários Porque ele já quis ser vários Pode Ele já quis ser jogador de futebol Ele já quis ser polícia Ele já quis ser cantor Ele já quis ser cobre Mas quando era criança? Tudo isso é jogador de futebol Não, jogador de futebol? Não, ele nunca falou que ele seria Ele queria ser cantor Não Adorei 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 Imagina vocês Eu tive uma banda Sim Ele teve a Connect Vibe, né, gente? É, Cauã? Dirige Kombi Entregador, sei lá, vereador Verderam? O que você queria ser dono? É quase isso Eu queria ter uma empresa de transporte Até hoje eu sonho dele A criança não cresceu ainda É, só fiquei, porra É a mesma coisa Não, eu quero ser dono de uma logística Como você descreve o seu irmão com uma palavra? Vai, gente, um momento fofinho agora Teta Tetinha Não, outras palavras, vai, agora Teta Tetinha Outras palavras, agora Outras palavras, não tá com essa câmera na sua cara Tem certeza? Quem tá mais perto da câmera? Vai, minha filha, fala Acabou? Não Vai, vai falar um Tetinha Outras palavras? Gordo Semi-gordo Semi-gordo Adoro quando ele me chama disso Você não consegue ser fofinho O que você queria ter dele fisicamente? A teta O que você queria ter dele é a teta? Sim Ela é estranha, ela é pequena e grande Eu queria ter seu fofinho fisicamente? Uma pessoa tão bonita assim É? É Faz que ele é bonito, vai Nossa Com que frequência vocês se falam? Todo dia Mas Vamos lá, como você fala E aí, Di E aí, mãe E aí, Sato E aí, Inácio É o mesmo que eu sei E aí, José E aí, Pitáfora Vocês tem alguma piada interna? Muitas Acabamos de falar Tem que falar pelo menos uma Acabamos de falar Um monte Uma piada interna? Toque, toque Quem é? Só eu Adivinha onde estou? Aonde? Num celular Falando de um bar Pedi um grande amor Não sei o que fazer Vale aqui Diz que eu estou Estou no celular Falando de um bar Pedi um... Ele irrita todo mundo É um bom que ela tem Prossiga Já está com a cadeira minha agora Prossiga Você não quer falar Está com medo de ser pro seu instante Fala a boca Prossiga Quem é mais alto? Eu 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 sou mais alto Levanta aí, tio Estou falando de altura Ou de barriga? Mais alto Ai, estou aí Qual coisa o seu irmão Faz melhor que você? Ele? Dá ideia, meus meninos Nossa, se foder É, ele? Trabalhar Acabou Isso é mesmo? Não, não Isso é o que? Vai Você faz mais que eu? Comer Mentira Mentira Você come pra caramba Mentira Você está comendo? Eu falei Se você me gordo Se eu faço o seu sírio Não sei se é lento Ou se é rápido Porque você não consegue Engordar direito Bom Qual celebridade O seu irmão parece? Porra, bicho Faustão Você é fã Que ele parece faustão? De aparência Tem que falar agora De aparência Celebridade que ele parece? É Não Cerebridade Nossa Você não fez isso, Chico Nossa, gente Vocês iam falando dele o tempo inteiro Drake e Josh É E tem uma menina atrás aí Que é a Tony A Tony Tu falando que Josh e a Tony Não era Megan? Megan com a Tony É pior que a gente É antigamente Deixa eu falar Antigamente Eu tinha cabelo Tipo do Drake E aí Continua parecendo o Josh Vamos dar um visu aqui Não dá pra dar visu não Vamos esquecer o visu Qual foi o preferido do seu irmão? Eu vou desistir dos dois Tá bom Vai Qual foi o preferido do seu irmão? Você não sabe cantar Já te disse isso Cusco Não é Cusco? É Qual que é o nome? É só Tony Eu não sou Não, não pode ajudar A palavra do Cusco Do Imperador Nossa, ele é muito burro O do Calo Eu acho que é o Velocidão É sim É a paixão de Cristo O que você mais gosta do seu irmão? Momento fofinho, por favor A teta A teta A teta Se liga, nós somos os tetópolis A teta Não tem coisa que a gente mais ama do que A nossa teta Vou até não ver essa teta Não Deixa não ver essa teta Vocês não vão ver essa teta Dá um recadinho aí pro povo Que agora já acabou a tag Valeu, você que gostou Você que tá rindo aí com esses dois idiotas Dá aquele seu curtir E quem não tá rindo? Dá o curtir do mesmo jeito Dá o curtir assim, ó Dá o seu curtir Como que é que é que é A menina, Dani Russo, né Vamos divulgar o canal dela aqui Porque precisa, né Precisa, tem dois milhões só Deve ter mais alguma coisa agora Porque já passou dos dois milhões Então daí, gente Se inscreva no canal, por favor Ajuda esses dois humildes idiotas A ser mais idiotas Pra você rir Aquele momento quando você tá triste Você assiste a nossa Assiste o Tetópol Entra no Mundo do Tetópolis No Muro do Tetas E fica feliz Vai lá É nóis Se inscreva nas nossas redes sociais Que é Vai tá passando aqui embaixo No momento Que o diretor vai colocar Oficial Basta Twitter, Instagram E logo mais Teremos um novo canal Associado aí Que é com duas pessoinhas Que um dia vai tá lá Tchau Tchau Tamo J Beijo dos Tetas Tem J Tchau Tchau Tchau